E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem. Lucas aqui novamente para trazer mais um vídeo para o nosso canal Defensoras das Almas. E hoje, rapaziada, o vídeozinho para vocês é para a gente falar da nova temporada da Limite Breaker, né? Que é a Season 13, já, rapaziada? No caso, as informações saíram bem, bem, já há alguns dias atrás, tá? E hoje, no caso, a Limite Breaker vai chegar para a gente depois de amanhã. E hoje eu vou estar passando aqui para vocês quais são as regras, né? Os personagens que dá para usar. E as melhores opções que vocês podem ter na conta ali para estar usando na conta de vocês, beleza? Então, vai estar chegando para a gente depois de amanhã. Eu já vou estar fazendo o vídeo hoje, tá, galera? Então, se vocês gostarem do vídeozinho, deixa o likezinho para dar aquela fortalecida para a gente, tá? E quem é novo aí também se inscreve para vídeos todos os dias, beleza? Vamos falar dessa Season nova que vai estar chegando para a gente aí, então. Bora lá? Vamos nas notícias? Vou mostrar para vocês aqui as regras primeiro. Antes da gente poder passar, então, para os personagens, vamos aqui, então, em Eventos. E aqui em Next Limite Breaker Quest, tá bom, rapaziada? Então, o evento vai estar chegando para a gente dia 1º, tá? 1º de julho, beleza? E esse evento aqui, ele não está marcando aqui a questão da data de fechamento, mas ele vai embora dia 15, tá? Se tudo correr conforme foram os meses passados, ele vai embora dia 15, beleza? Então, a gente tem aqui as regrinhas, meus amigos. Então, está aqui para vocês o que a Kalab implementou para essa Limite. Rapaziada, aqui, com esses slots aqui que a Kalab colocou de regra, deu para perceber que ela é muito esperta, mano. A Kalab é muito esperta. Todo mês ela vai conseguir fazer ali com que a pessoa precise dos personagens certos, mano. Você tem ali opções para substituir, mas para ter os personagens certos, mano, ela sempre vai dar um jeito de poder fazer a pessoa, quem quiser, né, tipo, melhorar mesmo, fazer um estágio legal, tem que sumonar no banner, tá? Então, beleza, galera. O que a gente tem a falar aqui? Então, o 1º slot 1 aqui, né, a gente percebe que os inimigos são a Ranker, os inimigos são Speed. No caso ali, a regra número 1 tem que ser personagem verde, rapaziada. Sem verde que vocês não entram nesse slot 1, tá? Tem que ser dano melee vezes 2 e o Killer Effect vezes 8 e o debuff da fase aqui é Face, beleza? Ali o slot 2 seria os inimigos que rolam, na verdade, né? Os inimigos ali tem a cor verde. No caso ali, se você for com um personagem em power, é o dano vezes 2, né? E você for com um dano melee também é vezes 2. O Killer Effect vezes 5 e o debuff da fase é o Poison, beleza, rapaziada? E a gente também tem ali o slot 3, né, que é o, digamos que sempre o terceiro ali é um pouco mais simplificado, tá? Mas dessa vez simplificado só tá o nome mesmo, porque tá bem escasso esse personagem, tá? No caso ali, a gente percebe que tem, ahn, os inimigos são Quincy, né? Os inimigos são da cor Speed. No caso, o dano ranged é vezes 2 e o debuff é Burn, beleza, rapaziada? Então tá aqui as regrinhas pra mostrar pra vocês, tá? Como que vai ser essa temporada nova de Limite Breaker Quest. Vamos lá pro álbum pra gente poder ver os personagens que a gente pode usar nesses 3 slots, né? Quais são as melhores opções pra poder passar pra vocês aí, pra quem tá em dúvida, beleza? Galera, vamos começar aqui com o slot 1, então. Mostrar pra vocês aqui quais são as opções que você tem, tá? Então, como eu disse, você tem que ser obrigado a colocar a corzinha verde aqui. Sem isso você não consegue entrar no slot 1, tá bom? No caso tem que ser Killer de Arranca e, no caso aqui, ele tem que ser melee, rapaziada, tá bom? Pra você ter aqui o combo perfeito de regras, tá? Então, se vocês colocarem tudo isso, olha o que vocês têm pra tá usando, mano, né? Apenas personagem antigo ou personagem aqui que não consegue fazer bem a Limite Breaker Quest. Então, aqui, basicamente, rapaziada, acho que não tem nenhum que tenha um kitzinho decente pra tá fazendo aqui a regra do slot 1, tá? A não ser a Bambieta que vai seguir todos esses critérios, né? Que eu mencionei ali. Tem que ser verde, tem que ser melee e tem que ser Killer de Arranca, tá? Então, a Bambieta é perfeita pro slot 1. Pra quem flopar ou pra quem não quiser jogar no banner e não tem a Bambieta, vou mostrar pra vocês aqui quais são as melhores opções, tá? Começando aqui, filtrar, rapaziada, pela cor verde e o Killer de Arranca, tá bom? Os dois melhores personagens com esse quesito é a Ranguiko, tá? A primeira opção que a gente tem em pós-Bambieta aí, ok? Personagem que foi feito pra Limite Breaker Quest retrasada, né? É um personagem muito bacana também, tem bastante dano. Funciona na base do Lacerate, né? O Lacerate é bacana, que vai descer na vida dos inimigos aí. Ainda mais aqueles inimigos que têm bastante vida, né? Ela tem um esqueminha ali de você poder ter um bônus a mais quando você mata certa quantidade de inimigos, né? Você tem ali quando ele derrota 20, mais 20% de full stamina e quando derrota 40, mais 40% de full stamina, né? No caso aqui, como eu disse pra vocês, o Lacerate é muito importante. Ela tem um Frenzy mais 2 pra dar mais hit também. Mais 40% de Strong Attack Damage quando ela tá com a vida cheia. Wicked Defense por padrão aqui também, SP Boost de 80. Então a personagem é completinha, tá? Por mais que ela não vai ter o dano melee, no caso é por ela ser ranged, mesmo assim ela vai conseguir fazer bem o slot 1, tá bom, rapaziada? Pra quem tem o barra 5, 2, 5 ou quem tem mais forte aí, vai fazer bastante a boa, tá? O próximo é o Wizen. Cara, o Wizen tá direto nas Limite Breaker, mano, né? O Wizenzeira direto tá nas Limite Breaker quebrando o galho da rapaziada ali que tá com dificuldade de ter personagem, né? Personagem bacana também, esse aqui não tem muito mistério, né? Personagem voltado pra ataque, tem boost na SA2, né? No caso tem escuro também, né? No caso o nage dele é muito alto. Assim que ele ativa o gauge ali, mano, tem o que pega ele, ele dá muito dano, cara. Então naquelas ordens de inimigos difíceis que você combina certinho os inimigos pra não ficar dando aqueles dash, né? Ficar, tipo, usando ali o ataque básico, correndo um pouquinho pra trás pra acertar todo mundo ali numa fileira só. Você consegue levar os inimigos bem rápido, né? Então com certeza o Wizen vai tá aqui nesse slot 1, tá bom, rapaziada? Agora, galera, é o seguinte, viu? Vamos tirar aqui o killer de arrancar, tá? Ainda é o slot 1, tá? Vamos tirar aqui o killerzinho de arrancar e agora a gente coloca aqui o dano melee, beleza? Então só não vai ter o killer, mas vai ter o dano melee. Quem consegue fazer aqui também, rapaziada? Coloquei aqui o Biaco é tech, tá? Esse Biaco aqui, eu acho que se ele tiver uns 2,5 ele consegue fazer, tá? Porque da mesma forma como o Itbei, o Itbei tech, quando ele foi requisitado pro slot 1 assim que ele saiu, o Biaco conseguiu fazer também, tá? Tem até vídeo no canal, eu consegui fazer o slot 1 com o Biaco, né? Quando o Itbei era o slot 1, né? Quando ele veio, tá? Então pode ser uma opção também, tá bom? Tem que... Eu não vou mentir pra vocês que tem que ter um pouquinho mais de inimigo pra poder jogar com ele, mas ele tem bastante dano, tá? Como ele tem o booster aqui pra tá aumentando o dano dele também. Então esse aqui ajuda bastante, beleza? Mas jogando certinho, ele tem bastante dano. Tem o Fistamina, dano sobre o padrão também, friends mais 2. Então jogando certinho, dá pra fazer o slot 1 com ele, tá bom, rapaziada? A próxima que eu coloquei aqui também na lista é a Soifon, tá, galera? A Soifonzinha aqui, eu acho que ela entra também, tá, galera? Caso ela tenha o dano melee, ela só não tem o killer. Mas ela tem bastante dano em questão às suas skills, né? Que causa paralisia. Ela tem aqui a armadilha na sua SA3, né? Vocês percebem aqui que ela tem mais 40% de Strong Attack Damage quando ela tá com a vida cheia, né? Pelo padrão que já tem 60, então totalizando aqui 100, né? Se ela não perder o Fistamina, tá? Achei interessante, rapaziada, que além dela ter aqui o esquema de dano, sua paralisia em 40%, ela tem aqui também um esqueminha que pode estar ajudando até o slot 3, né? Se você for usar um personagem verde ali, Soul Reaper, né? Ou independente do que for aqui, lá tá falando que você tem mais 20% de Strong Attack Damage, né? Pra personagens verdes. Então, essa aqui é interessante pra quem for usar o Itbay no slot 3, né? Ou o Itbo também. Ele beneficia qualquer personagem verde. Interessante. E aqui o esqueminha do Team Party também pra quando o personagem tá debufado, às 40%. Então, acho que por isso ela pode estar sendo usada no slot 1, pelo kit que ela tem, e também poder beneficiar os outros slots ali que combar com essa regra dela. Tá bom? Então, uma opçãozinha também. Ela tem um SARzinho aqui também de 6% quando tá com a vida cheia. Então, pode ser uma opção, tá, rapaziada? Não é um descarte completo aqui quem tem essa Suifol, tá? Ainda mais quem tem 2x5 aí, conseguiu dupar com os Braves ou tirou um banner. Então, pode ser uma opção também, tá? Outro que eu pensei aqui também pra esse slot, rapaziada, é o Itbay, tá? O Itbay, pra quem não for usar no slot 3, ele serve no primeiro slot, beleza? No caso aqui ele tem o dano melee, mas não tem os killers, beleza? Mas como ele é um personagem de limite, né? Um personagem bem rápido, tem dano, tem um Berserker alto, né? No caso do SP Boost aqui de 50%, Viking Defense, cara, o kit dele é muito bom, tá? O kit do Itbay aqui pra limite é muito bom. Então, também pode ser uma opção ali pra vocês, tá? E o último que eu pensei pra esse slot 1 é o Toshiro original, tá, rapaziada? Por mais que ele não vai ter o killerzinho de arrancar, né? Ele é um personagem verde e também com dano melee, tá? E é um personagem bem danudo. Pode ser um personagem bem usado ali pra vocês quebrar um galho, né? Do slot 1. Quem tem ele aí, pelo menos uns 5. Se tiver um pouco mais upado, vai fazer mais a boa ainda, né? No caso, ele tem muito dano, cara, né? Quando ele ativa o gouge, aqui tem um Berserker de 100%. No caso tem Sprinter mais do Riz aqui, né? Olha lá, Coreita com a vida cheia, mais 40% de Strong Attack Damage, mais 20% de Full Stamina. Tem aqui um Sairzinho aqui de 30% com o gouge ativado, né? Mais um pouquinho de Curo com o gouge. Olha lá, mais 40% de Strong Attack Damage, cara. Sair 12. Aqui, no caso, tem imunidade completa, né? Então, tipo assim, debuff ele não vai tomar. A boca de 20%. Frenzy mais um. E além do SP Boost de 80% aqui, mano. Então, um personagem bem danudo. Tem um potencial pra estar ajudando vocês no slot 1, quem tá com dificuldade mesmo, né? Não tem os demais acima que eu mostrei. Então aí pode ser uma opção pra, pelo menos, vocês conseguirem pegar ali uma medalhinha arco-íris, né? Que seria no estágio 20, né? Pode ser uma opção também pra vocês no slot 1, tá bom? Agora, galera, a gente vai pro nosso slot 2, né? Quem seria o perfeito pra gente estar fazendo o slot 2, né? Então, a regra lá, que a gente precisa colocar, né? Tem que ser um personagem vermelho, tem que ser um personagem killer de Hollow e tem que ser um personagem melee, tá? Então, o Itigo novo, que chegou agora desse Mid-Month, né? Vai ser o personagem perfeito pra vocês estarem usando, beleza? Então, aqui bate todas as regrinhas. Além de ser um personagem muito danudo e muito rápido, rapaziada. Sprinter mais 3 com Long Stride. Imunidade completa tudo. O do Berserker do cara é alto, né? Tem SP Boost aqui de 100%, né? Dano sobre o Weak em 40%. Cara, ele pegar debuff aqui, mano, ele regaça com tudo, cara. Olha lá. Chansa metade de causar debuff em Hollow, mano. Pegou ali, velho. Basicamente, vai ser quase um hit kill. Eu não quero nem saber o que ele vai arrumar nas fases, nas hordas difíceis dos inimigos da Limit Breaker, mano. Ele vai passar o carro mesmo, né? Então, bem interessante. Além disso, rapaziada, por ele ser também essa regra do slot 2, esse team party aqui vai estar beneficiando tanto quem usar personagens SP no primeiro slot e quem usar no terceiro, tá? Mais 20% de Strong Attack Damage. Fechou? Então, é mais um quesito desse hit kill que está em primeiro lugar. Beleza, galera? Então, vamos supor que a galera não sumonou no mid, não tirou o hit kill, né? Não é todo mundo que sumonou ou que flopou também, né? Então, a gente tem opções aqui pra estar usando. O Yama, dessa vez, rapaziada, ele tem todas as regras aqui no slot 2, tá? Naquela... no... no mês passado, né? Que a gente teve o... foi o mês passado? O mês retrasado que a gente teve o Kyoha Future Society. Ele também foi usado no slot 1. Só que lá ele... lá as regras estavam pedindo o dano ranged, né? E mesmo ele sendo melee, ele conseguiu fazer a boa, mano. Conseguiu fazer muito bem o slot 1, tá ligado? E agora com ele tendo as regras ali sendo melee, cleared hollow e vermelho, ele vai conseguir fazer muito bem, mano. Ainda mais a galera que tem ele bem dupado, tem ele FTI. Tá com dúvida do que usar no slot 2 por não ter o Ichigo. Ele vai fazer a boa, rapaziada. O personagem da hora também, né? Ele não tem todo aquele dano que tem os personagens do Metal Jindy, mas ele é um personagem muito forte, cara. Mesmo assim, um personagem muito forte. Ele tem a gameplay boa. Ele tem a primeirinha dele, que é uma belt. A segunda dele, que é um vórtex explosão teleguiado. A terceira dele é full screen, né? O personagem tem imunidade completa a tudo aqui também. Berserker de 40. Dano sobre Burn e dano sobre Riken 40% aqui, tá? SP Boost de 80. Riken Defense, pra quem o tá com ele aqui. Então, é um personagem bacana, rapaziada. Até hoje ali, com certeza vai ser bem usado. Acho que é bem provável que eu vou estar usando ele aqui no slot 2, mano. É bem provável que eu vou estar usando ele aqui no slot 2, beleza? Rapaziada, um personagem que eu pensei aqui também, que pode ser um teste pra vocês usarem no slot 2. Eu vou fazer um teste também na minha conta principal, pra ver como que ele vai sair. É o ítimo Fulgetes, tá? Muita gente tem esse cara aqui upado na conta, né? Como ele já veio há bastante tempo, é premium. Muita gente tem ele 5 barra 5. E como ele cumpre todas as regras, pode ser que dá bom, tá, rapaziada? Pode ser que dá bom, tipo assim, por mais que ele... A gameplay dele até que é boa. Tirando a SA1, que é mais ou menos, né? A terceira dele pega uma área bem interessante. A outra ali é de carga também. Então, não tem muito erro, tá? E ele tem bastante dano. E como muita gente tem ele FT, né? Pode ser que ele também consiga fazer ali o slot 2, tá bom? Consiga fazer ali tranquilamente. Talvez seria legal colocar o link dele da Massaq, né, rapaziada? A Massaq ali é vermelha e também tem aquele link de SP Boost 40%. Então, às vezes, você perdendo um pouquinho de SARzinho, colocando aquele, aquela... O link da Massaq nova, né? Aquela, aquele de espada. Talvez faça ele dar um pouquinho mais de dano, beleza? Pode ser um teste, tá, rapaziada? Não quer dizer que ele vai conseguir fazer, mas quem tem aí vai estar testando. Eu mesmo vou estar testando o dia primeiro com vocês ali pra ver em live, tá? O próximo que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, rapaziada, ó, filtrando aqui sem a cor, tá? No caso aqui, ó lá, Killer de Hollow Melee. Temos aqui Kang-Doo, rapaziada. O Kang-Doo, né, teve um retorno recentemente ali. A galera sumonou. Eu também sumonei. Consegui pegar duas cópias ali pra minha continha principal, né? Pode ser uma boa também pra vocês usarem no slot 2, tá bom? Só que aqui tem que tomar uma certa precaução, porque os inimigos são do atributo verde, tá? Como você precisa com um personagem vermelho, os inimigos são da cor verde. Então você vai bater na cor contrária aqui e você vai ter desvantagem. E vai perder um pouco de dano por causa disso, né? Mas como o Kang-Doo é muito forte ali, quem tem ele bem upadão, pelo menos uns 2, 5. Ou pode fazer o teste 1 barra 5 também pra ver como vai sair. Eu creio que dá pra fazer uma boa gameplay, tá? Eu creio que vai dar pra fazer uma boa gameplay, mesmo com a falta da corzinha certa ali pra estar fazendo, tá? E com essa desvantagem também. Cara, não tem muito o que falar desse Kang-Doo aqui não, mano. No caso aqui, a thread-se dele é muito boa, né? SP Boost 40%. O cara é bem rápido, né? Quando ele ativa o Gauge aqui, ele tem Frenzy mais 3, né? Ele tem aqui o Strong Recharge no Gauge também, tá? Ele já começa com Gauge 70%, tá? Danos sobre flows em 40%, Multi Barreira mais 2. SP Boost aqui de 120% que ele tem, né? Então é um personagem bem danudo, rapaziada. Um personagem bem danudo ali que vocês podem estar testando também no slot 2, tá bom? O próximo aqui é o grande clássico quebra-galho de todas as Limit Breaker Quests, né? Que é o Rei Queen, rapaziada. A única coisa que ele não vai ter aqui é a corzinha, né? Mas o bom é que não vai ter desvantagem, né? No caso, ninguém vai bater em vantagem com ele também. Então tá bem tranquilo, tá? Personagem de Sair 14. O personagem ali que tem um dano bacana, gameplay muito bacana também. O esqueminha dele aqui de derrotar os inimigos aqui é bem interessante, né? E interessante também desse Defeat 80 aqui, né? Quando ele mata 80 inimigos ali, tem mais uma Soul Bomb que pode estar beneficiando quem tá com dificuldade no slot 1 e quem tá com dificuldade no slot 3, tá? Eu vou fazer um teste com ele também. O meu tá 2 barra 5. E com certeza ali vai ser um que a galera vai usar bastante, tá bom? Vai ser um que a galera vai estar usando bastante também. Falando sobre kit, não tem como falar, né? Tipo, ele é muito danudo. Gameplay bacana, né? A primeira dele é uma skill frontal. A segunda dele é um Vortex com explosão e adeguado. A terceira dele é uma free screen, tá? E bem bacana, rapaziada. As people de 80, friends mais 2. Unidade completa tudo aqui. Berserk 1 de 40. Além do resto aqui que ele tem pra estar beneficiando aqui tanto ele quanto o time, tá bom, rapaziada? E com isso também é mais uma opção aqui pra nosso slot 2, tá? Um outro que pode ser bom também, rapaziada, que não vai tomar desvantagem, é o Bruno, mano. O Bruno tem uma galerinha que tem ele bem upadão também, cara. Então, por ele ser da cor roxa ali, não tomar desvantagem, ele pode também estar fazendo aqui o slot 2, tá? No caso, ele tem um killerzinho de rolo, ele é melee também. E o kitzinho dele pra dano é bem legal, né? É um personagem bem rápido também pra se locomover. Sprinter mais 2 com long stride aqui, né? Aqui vocês percebem todo o dano que ele tem aqui com o gouge, né? As skillzinhas também. Unidade completa tudo. Friends mais 2, tá? Então pode ser uma opção pra vocês estarem usando no seu slot 2, tá? E o último personagem que eu pensei pro slot 2 de vocês aqui, rapaziada, é o Wichu de oitavo aniversário, tá bom? No caso aqui, ele só não tem o dano melee, né? Mas ele tem aqui o killerzinho de rolo. Também aqui é da cor vermelha, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o kit que ele tem. Então, como ele tem ali double debuff, né? Wicking com drain. Isso aí ajuda bastante ele a fazer o slot 2 de vocês, tá? No caso aqui, ele é um personagem que tem uma movimentação bacana, né? No caso aqui, ele tem friends mais 3, então dá bastante hit. Mais chances de ativar o drain nos inimigos, principalmente o drain, né? Além do Wicking, tá bom? Chansa aumentada aqui de causar debuff aqui em qualquer inimigo tech, beleza? Sharpshooter, press break também, né? O hit hiding. Tá? Então, um personagem bem completinho aqui, ó. Unidade completa também. Faz um fuse também aqui de 20%. Além de ser 14, então ele ativa o skill toda hora também. Então, bem interessante, tá, rapaziada? Então, é um personagem que eu pensei também pra vocês estarem usando aqui nos slots 2 pra quem tá com dificuldade e não tem os demais acima, tá? Ou fazer um teste com esse personagem pra ver como você sai. O meu tá 1 barracinho. Vou testar também pra ver a eficiência que ele vai ter nesse slot 2, tá? Mas eu creio que quem tem ele 2 barracinho com um FT, cara, ele vai fazer até aqui um estraguinho nesse slot 2, tá? E agora a gente vai pro nosso slot 3, tá, rapaziada? Slot 3 aqui, eu vou mostrar pra vocês que é um slot que tá bem complicadinho, tá? De você ter os personagens perfeitos pra tá fazendo. Você tem que ir com um personagem verde, tem que ser killer de Quincy, tem que ser ranged, tá, rapaziada? Olha as opções que a gente tem pra tá fazendo esse slot 3, mano. Então tá bem complicadinho, tá? Visando esses dois personagens aqui, essas duas meninas, né, talvez a Hulk ia dê certo, rapaziada. Quem tiver ela upadinha, passa um feedback pra gente, tá? Porque, tipo assim, rapaziada, no caso aqui ela tem as regras e também ela tem lacerate nas skills, tá? Isso que é bem interessante pra descer a vida daquelas fases que são difíceis, né, os inimigos de morrer, tá? E também porque aqui ela tem chance aumentada de causar debuffs aqui em Quincy, tá? Bem interessante também, ela tem aqui o esqueminha do Team Party, né? Basicamente, é, todo o Surreaper Verde que será beneficiado aqui ganhando mais 40% de dano se caso o inimigo estiver com debuff, né? Temos aqui Defensa também. No caso ela é um Cair 14, ela tem um Strong de 40%, dano sobre Frozen aqui em 40%, então pode ser uma opção pra vocês estarem usando. Mas aqui ela tem que estar forte, tá? E também tem que testar, beleza? Não é certeza que ela vai conseguir fazer, tá bom? Mas se caso ela ativar ali o lacerate muito facilmente toda hora nos inimigos, pode ser uma opção ali também pra estar usando o Slash 3 pra quebrar um galho, tá? Hirukin aqui, eu penso nela no Slash 3 como ela FT, mano. Abaixo da FT eu acho que ela nem, a galera, acho que não compensa nem tentar usar ela, tá? Mas como muita gente tem as personagens 5 barra 5, né, com o ataque 3 ali, às vezes pode ser que ela dê um gás, tá? Pode ser que ela dê um gás pra estar ajudando, né? Apesar dessa Onade 25 aqui, né, uma personagem com arminhas também de Droplet aqui, o Onade dela é bacana, né? Caso o Onadezinho dela é bacana também, pode ser uma opção pra vocês estarem usando com todas as regras, tá? Mas tem personagens melhores pra vocês usarem sem ser essas duas, beleza? Começando aqui, galera, da mesma forma como eu falei no Slot 1, também aqui pode entrar a Ranguiko, tá? Mesma coisa aqui a Ranguiko, né? Você só não vai ter o Killer, mas vai ter a Cor e vai ter o Ranged também, então a Ranguiko também pode entrar aqui no Slot 3. Mesmo esqueminha aqui, o Wising novamente, mesmo sem o Killer, né? Personagem verde, também Ranged, muito bacana também pra estar quebrando um galho. E se você tem outro personagem pra estar usando no Slot 1, tá bom? O próximo que eu pensei aqui também, rapaziada, visando aqui sem o Killer, é o Ichigo Quincy, beleza? Caso o Ichigo Quincy também, direto, tá sendo usado nas Limit Breaker Quest, né? Caso um personagem que tem Double Debuff, que é Drain com Wiccan, tá? Caso um personagem que se moventa aqui bem rapidinho, né? Sprinter mais 2. Caso ele tem um Team Party aqui também, né? De Richard, bem interessante. Berserker de 40. Tem Friends de mais 2, né? Chorça Mental de Casa Debuff em qualquer inimigo, Speed. Esqueminha aqui, mais 20% de Strong Attack Damage pra todo personagem verde que tiver no time, né? E o SP Boost de 8 dentro, tá bom, rapaziada? Então pode ser uma opção pra vocês estarem usando aí também no Slot 3 de vocês, tá? Pra quem tem bem no Padinha aí, pode estar fazendo muito a boa. Outro que eu pensei aqui também, rapaziada, né? Esse aqui a galera deu uma esquecida dela, mas ela pode fazer a boa também, a Roka, tá? Também não tem o Killer, mas ela é Ranged e também é verde. E o Kitzinho dela é muito bacana em questão a dano, né? Ela é bem rapidinho pra se movimentar, né? No caso aqui, quando ela tá com a vida cheia, mais 40% de Strong Attack Damage. Berserker dela aqui é de 40, né? Compartilha imunidade, no caso ela não vai tomar Debuff também, certo? Sprinter mais 2 aqui. E SP Boost de 80. Então pode ser uma opção pra quem tem ela aí opadinha, tá? Pra quebrar um galho nesse Slot 3. Cara, esse Slot 3 tá bem chatinho, mano. Tá bem painha aqui. A Kalabi quebrou nossa cara dessa vez, cara. Deixa eu ver o próximo aqui. Galera, aqui é o seguinte, mano. Talvez, né? Se tiver alguém pra poder testar depois e passar um feedback pra mim, vai ser bem interessante, tá? Eu acho que a Nanau consegue fazer esse Slot 3, tá? Por quê, rapaziada? Mesmo ela sendo farminhas, né? Ela mostrou um grande potencial ali na Super Potion. Que ela não tinha Killer, mano. Tipo, ela tava dando uma skill, tava levando os caras, tá ligado? De tão forte que é, né? E as skills dela pegam uma área bem interessante. No Berserker dela é bacana. Ela tem o Friends de mais 2, né? Então tem um parodizinho aqui, certo? Tem esse Sorri por Ressonância aqui também, tá? Mas tipo assim, galera. Eu acho que talvez, tá? Talvez ela possa fazer o Slot 3, beleza? Mas teria que testar, né? Talvez chegue na parte dos inimigos lá que são com a defesa muito alta. Pode ser que ela trava. Pode ser que não também, né? Então teria que testar pra poder ver. Beleza, galera? Aqui, agora vamos filtrar. Tirando a cor agora. Vamos colocar aqui o Killer de Quincy e Ranjed. Tá bom? Killer de Quincy e Ranjed. O que a gente tem, rapaziada? Agora que a gente tem umas opções pra estar usando. Começando aqui com o Kyoho, tá? Esse Kyoho é o seguinte, rapaziada. Olha, ele tem o kit de limite, né? Só que aqui o único problema é o mesmo caso do Kang-Doo, né? No Slot 2. É você bater numa cor que é desvantagem da sua, né? Como os inimigos ali vão ser azul e a gente vai estar jogando com o personagem vermelho. Então a gente vai bater menos e se a gente tomar, a gente toma na orelha, tá ligado? Então vai ser complicado, mas em questão a dano ele é um personagem completo, né? No caso aqui, ó. A Soul Trash dele é muito bacana, né? No caso aqui, ele tem um Team Party aqui também, mais dano pra quem tiver no time, né? 20% Strong Attack Damage, mais Berserker pra ele só, tá? Ele tem um Berserker aqui, beleza? Franz mais 2. Ah, esse using dele é bem bacana. Esse foi do G80 também. A gameplay dele é bacana, né? Personagem que dá bastante dano. Só tem esse pequeno problema, rapaziada. Ele vai bater numa cor de desvantagem da dele, tá? Tem esse aqui também. Galera, outro que pode dar bom é o Toshiro Lobinho, tá? No caso aqui, as skills dele é bacana, tá? No caso aqui, ele tem uma armadilha na SA3 dele, assim como a Hetsu, aquela Soifon Tech que eu mencionei pra vocês, tá? Mas o kitzinho de dano dele também é bacana, né? Olha lá, ó. Strong dele é de 40%, certo? Aqui tem o dano ranged também em 30% em algumas quests. Cadê aqui, ó? Não, mentira. Dano ranged de 10% em alguns tipos de quests, beleza? Esse aqui é só pra build quest. Dano sobre Frozen em 40%, né? Aqui o Killer Effect em alguns tipos de quests em 30%. Super boost de 80%. Então pode ser um personagem que, pra quem tenha e não tenha esses personagens que eu mencionei acima, pode ser uma opção também, tá bom, rapaziada? Mas tem que testar, tá bom? Por não tá batendo na cor certinha dele ali. Também pode fazer a boa. Outro que eu pensei aqui também é o Balgo, tá, rapaziada? Eu vou testar o Balgo também no slot 3, né? Eu que tenho ele com transcendência. Pode ser que ele consiga fazer a boa, tá bom? Então, no caso, o personagem não vai ter a vantagem de cor, mas também não vai ter a desvantagem. Então, vai bater neutro ali, certo? Mas tem um killerzinho de Quincy e também é ranged, tá? Então, no caso, como ele tem Drain aqui nas skills, né? No caso aqui também se movimenta bem rapidinho. Perseca dele é de 40%, né? Por mais que ele seja farminhas aqui, ele pode dar muito bom, né? Chance aumentada aqui de causa de debuff. Só que aqui é foda que é hurt, cara. Então esse aqui ele perdeu, tá? Nessa Limit Break aqui ele perdeu. Mas tem aqui o SP Boost 80. Eu vou testar, mas porque o meu tá full transcendência, tá bom, rapaziada? Vou fazer um... Passar um feedback depois pra vocês também, beleza? Mas pode ser uma opção ali pra quem tiver com dificuldade, tá? E por último aqui, o personagem que eu pensei... Vou colocar aqui pra vocês, ó. Personagem verde. Killer de Quincy Melee. É o Witch Bay, rapaziada, né? Pra quem não for usar ele no primeiro slot, pode usar ele aqui no terceiro. Porque ele tem o kit de Limit Breaker, né? A única coisa que ele não vai ter aqui é o ranged. Então ele tem a cor verde e também o killerzinho de Quincy, beleza? Então como eu mencionei pra vocês, né? É um personagem bem rápido e também bem danudo. Pra quem tem na conta aí pra estar usando nessa Limit Breaker Quest. Lembrando que o Witch Bay vai estar voltando agora. Pra quem não tem, né? Que até ele vai estar voltando agora no começo do mês, tá, rapaziada? Só que o bannerzinho tá bem podre em questão às traps, tá? Então tem esse pequeno problema aí. Mas vai estar retornando pra quem queira tirar esse personagem, beleza? Galera, então essas aqui são as opções que eu tenho pra passar pra vocês Da próxima Limit Breaker Season 13, rapaziada. Temporada 13 chegando pra gente aí, tá? Vai estar chegando o dia primeiro. Depois de amanhã, então. Pra gente poder brincar em live, né? Vai ser bem divertido ali a gente poder passar um pouco de raiva ali, né? Brincar com os inscritos ali. Evento que eu gosto bastante, tá? Eu espero que essa lista que eu passei pra vocês, vocês consigam montar um timezinho bacana. Deixa nos comentários, rapaziada. Eu gosto de ler vocês aí. Quando vocês falam... Deixa a opinião de vocês, né? E também passa o time de vocês que vocês vão usar. Fala, pô, eu vou usar esse time aqui, tá? Acho que vai ser da hora. Então vai ser interessante, tá bom, rapaziada? Espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até mais, meus amigos. Tchau, tchau.